Galera, esse site aqui tá com uma promoção incrível, mano, relógios smart, mano, totalmente grátis, você vai pagar apenas o frete, mano, aqueles relógios bem top mesmo, você não pode perder essa oportunidade, beleza? Então, primeiro link da descrição, você já garante o seu. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal, lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então, corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo, mano. Eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, arroba ietj, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então, se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba ietj, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Caraca, mano, aí, a jaqueta ficou da hora em você, ainda bem que eu tinha uma ali reserva. É, você lembra daquela jaqueta antiga, né? Depois daquela jaqueta lá, a gente trocou tudo, mano, trocamos todas as jaquetas, tá ligado? Trocamos, acho que umas 3 ou 4 vezes a gente trocou as jaquetas, na moral. Eita, preula. Mas ficou da hora, essa aí é da hora, não? Essa aí é desse ano. Essa aqui é muito louca, até esse cifrãozinho assim, ó. Caraca, mano, mas na moral, você estava onde, doidão? Ah, eu estava no Brasil, mano, tive que resolver uns B.O. muito louco lá. Mano, eu tentei falar com você muitas vezes, tentei te ligar, tá ligado? Daquele número que você me ligou muito tempo atrás e eu não conseguia falar, mano. Eu perdi, eu perdi aquele número. Caraca, e do nada você aparece assim, mano? Você aparece na melhor hora, velho. Na moral, eu ia tomar uma surra ali, velho. Graças a Deus, né? Você ia te levar um pau. É, que isso, rapaz. Ó, mas aqui, ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, como que você conseguiu o Mustang de volta, mano? Ó, é assim, eu cheguei na cidade, pá, como quem não quer nada. Aí eu estava no aeroporto assim, saindo do desembarque. Aí eu vi uns carros passando a milhão. Aí eu pedi um táxi, falei, tá, segue aqueles carros lá. Aí eu segui os carros, a gente foi para um lugar lá. Aí os caras estavam postando rastro. Eu falei, então, deixa eu apostar aí, só que eu não tenho carro. O cara lá, pá, humildão, a gente foi lá e me emprestou um carro. Aí eu apostei o Mustang. Aí no que eu apostei, eu ganhei e peguei ele. Então você está querendo dizer que teve um cara que, tipo, sei lá, teve dó de você e te emprestou um carro para você correr? É, isso mesmo. Cara, GG, mano. GG, você conseguiu ganhar. Você sempre correu bem, né, mano? Você lembra lá na época lá, né? Lembra a época do DK? Na época do Gabriel? Deixa eu te falar, mano, o Brax tá... Rapaz, tá, mas eu não sei onde está também não, viu? Ó, eu lembro do... Você lembra do Mano Brax, né, mano? Mano Brax fortaleceu a gente, patrocinou a gente desde o começo. Tá aí ainda, tá? Ele tá aí ainda, mano. Tá difícil. Tá, ele que ajeita nossos carros tudo, tá ligado? Qualquer dia lá que você quiser, mano. O que você quiser fortalecer o negócio do carro aí, é só ir lá, mano. E, tipo assim, eu não vou nem querer o Mustang de volta não, tá ligado? Já que você ganhou, pode ficar com ele, tá ligado? Pode ficar com ele, pode andar com ele. Não, não, não. Eu tô com três carros, pô. Eu tô com aquela BMW ali, o Challenge e o Charge, mano. Tá de boa, tá de boa. Em questão de carro, tá de boa, mano. Eu te chamei aqui, mano, porque essa área aqui é a melhor área da cidade que eu acho, tá ligado? É a área mais bonita, mano. Porque aqui a gente vê o Pia ali de Santa Mônica. E aqui, além, a gente lembra muito da época da faculdade, né, mano? Que a gente era moleque, tá ligado? Eu roubava bicicleta pra poder ficar empinando. Nossa, eu lembro, hein? Pois é, mano. Pois é, pois é. Era doideira demais, né, mano? Era doideira demais. Mas aqui, eu quero levar você lá na faculdade, lá, mano. Que tem uns caras aí que não te viam ainda, tá ligado? Os caras das antigas. Que aí, se você conhecer eles, mano, se você conhecer eles. Uns que você não conhece e uns que você já conhece. A galera vai gostar de te ver, tá ligado? Então, vamos lá. Então, eu quero rever os caras das antigas, novas. Demorou. Voltou pra ficar? Voltou pra ficar? Voltei pra ficar. Vou demorar pra sair agora. GG demais, mano. GG demais. Vamos apostar muitos achos. Vou colocar, ó. Deixa eu te falar. Vou falar nisso, tá? Até deu uma pausa nos meus eventos, tá ligado? Nos meus eventos. Porque eu criei um evento, mano. De... É, de corrida. É, TJ Race, mano. Na moral, dá muita gente, mano. O evento é bombástico mesmo, tá ligado? O negócio dá muita gente. É, eu pausei porque tava acontecendo uns problemas aí, mano. Apareceu muita coisa aí, acusa e... Ixi, apareceu muita coisa, mano. Muita coisa, muita coisa mesmo, tá ligado? Quando você... Desde quando você foi embora, aconteceu muita coisa, mano. Muita coisa ruim mesmo. Mas agora, finalmente, o pesadelo acabou, entendeu? Então... Tipo assim... Agora é só a curtição, mano. Ela é horrível, né? Isso pra ouvir, ela é pior mesmo. Ela é horrível? Horrível? Ele acusa, meu parceiro. O negócio é brabo. Os caras tem arma. Os caras... Os caras é máfia, tá ligado? Mas acabou, mano. Acabou, acabou, acabou. Eu não gosto nem de tocar muito nesse assunto, não. Porque aconteceu uns problemas aí, tá ligado? Mas acabou. Agora é só a curtição, mano. Só... Agora vamos pra faculdade. O negócio é que lá na faculdade tem aquelas tretinhas de sempre, né, mano? Apareceu uns caras lá agora, tal de classe alta, que... Que os caras tão de tiração com a minha cara, mano. É os caras que você foi falar a verdade. É os caras que você foi lá, até que você apareceu lá. Aqueles caras que iam me bater. Aqueles caras na vana, lá. É, eles, eles, eles são da classe alta, mano. Eles são da classe alta, tá ligado? Então, tipo assim, só toma cuidado com eles. A jaqueta deles é meio roxa, meio azul, tá ligado? É um azul puxado meio pro roxo. Não é aquele azul, tipo, do futebol americano, não. É um azul meio puxado pro roxo, tá ligado? Pronto, então. Vale o jeito que esses caras aí... Então, vamos lá na faculdade lá, mano. Caraca, mano. Na moral, corri com esse carro aqui, bateu uma nostalgia, tá ligado? Parecia que eu tava vivendo antigamente, mano. Esse carro corre muito, doido. Esse carro aí, mano, o Brax deixou ele no grau na época, tá ligado? E aquele seu carro lá antigo, que eu esqueci o nome dele. Qual? Que acho que era o Dodge lá. O Dodge? Vem das antigas. Logo quando você chegou na faculdade, lá. Ah, tá, tá, tá. O Dodge, não. O Mustang, né? O Mustang. É, era o Mustang, né? Era o Mustang antigo. Não era esse Mustang, não. Era o Mustang antigo. Aquele lá tá de boa, mano. Tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Bora lá, bora lá. Cera aí, mano. Tá ligado o Bluetooth, é? Tô, tá ligado, tá ligado. Demorou. Vamos lá. Você sabe onde é a faculdade ainda, né? Se você não souber, é só me seguir, mano. Daqui acho que já dá pra ver ela lá em cima, lá, ó. Vambora. Já, já. Aí, mano. Tá batendo nostalgia aí, mano? Subindo esse morro aqui? Aqui? Várias... Lembra quando a gente vinha de busão, viado? Lembra quando a gente vinha de busão? Não tinha nem carro. Tumultuando. Tumultuando. Aquele motorista. Lembra do motorista doidão? Bigodão lá? Bigodão, mano. Motorista doidão. A gente vinha de busão aqui. Ficava de bicho aqui, mano. Vinha a pé. A gente era muito zoado, mano. A gente era muito zoado. Graças a Deus a gente conseguiu um monte de parada aqui na cidade, tá ligado? Agora a gente tá com mansão, viado. Eu tive, tipo assim... Mansão? É. As corridas me levantaram, tá ligado, mano? Eu e o meu primo, que agora tá até sumido, mais os meus amigos, tá ligado? Me levantaram, mano. E a gente conseguiu, mano, tipo, arrecadar muito dinheiro só com corrida, mano. E... E comprar a mansão, a gente se juntou. A gente se juntou. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega aqui. Vem estacionar aqui, ó. Cuidado com esse cara aí, mano. Vou estacionar na sombra, mano. Aqui nem a vaga, mas eu vou estacionar aqui, velho. Tá bom. Poxa, logo não perdi não. Poxa. Aí sim, mano. Aí sim. Aí, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou te quebrar, hein? Olha aí quem chegou aí na cidade de volta aí, mano. Nossa senhora. Olha quem é, rapaz. Você não tá sumindo, rapazinho? É o Mac. É o Mac. É o Mac. Ó, ó. Aí, doido. Nós era brigado que você, aí, TJ. Esse cara aqui, doido. Não, não. Isso aí é águas passadas, mano. O cara é sagaz toda a vida. Ô, calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Pera aí, doidão. Pera aí, doidão. Pera aí, doidão. Ô, ô. Aqui, ó. Esse aqui é o Adriano, entendeu? Esse aqui é o Adriano. E aí, mano. Tranquilidade. Só que o apelido dele é Chapax. Ele não gosta muito não, mas você pode chamar mesmo assim, tá ligado? E esse aqui, ó. Esse aqui é o Eric. Moleque lixo, bafo de esgoto. É, parceiro. Ô, tá mentirando. Não, a gente fala o nome, a gente fala o nome e fala o apelido, tá ligado? Fala o nome e fala o apelido. E o apelido é boca de esgoto? Boca de esgoto, mano. Na moral, né, não? Ai, ai. Ai, ai. Não, é o Eric, tá ligado? Rapaz, e hoje, hoje eu quero fazer uma parada. Um churrasco, mano. Tá ligado? TJ. Oi. Você não tá achando nada estranho, não, a gente estacionando o carro aqui, não? É verdade. Por que vocês estão parados aqui? Por que vocês estão parados aqui? Olha ali, ó. Deixa a esfogada ali, ó. Não deixaram a gente estacionar, os esfogados ali, ó. Não deixaram a gente estacionar a caramba lá, não. Vamos vacilando ali. Estamos aqui há dois, três anos, sempre estacionando o carro ali, ó. Mas lá é nossa vaga, mano. É nossa vaga. Olha como é que ele anda, olha como é que ele anda. Se achando, mano. Se achando. Paga de pãozão, mano. E aí, TJ? E aí, doidão? Tudo bom com você, cara? É, comigo tá tudo ótimo, mano. Que nasceu, como que eu vou dizer, com o bumbum virado pra luz. E aí, bunda mole? Você é um cara muito sortudo, rapaz. Eu nasci com o bumbum virado pra luz? Por que? É, você mesmo. Você é um cara muito sortudo. Você deu foi sorte ontem. Você tá ciente do que eu tô falando, entendeu? Não, mano. Eu corri melhor do que vocês. Simplesmente isso. Nada mais aconteceu. Melhor não. Foi golpe de sorte, entendeu? E mais uma coisa que contou pra sua vitória foi que você correu com o Mustang, coisa que não era pra ter acontecido. Eu fui muito generoso em deixar o corpo dele, que era pra você correr com o seu carro que estava presente no local, entendeu? Não com esse carro assim. Tá certo? Mas não faz mal. Entendeu? Não, vocês são covardes. Eles queriam ganhar de qualquer jeito. Ó, eu tava de BMW Z4, os caras queriam correr de Audi R8. Os caras queriam correr de BMW R8. Seus covardes. Mano, qualquer um. Até um analfabeto, até um burro sabe que os seus carros eram mais fortes, entendeu? Então não tinha como vencer. Não tinha como vencer. O Mustang é o único que batia de frente. Dá licença que eu não quero falar com você. Você tá com a blusa por baixo, com uma tonalidade muito forte, amarela, e eu não vou me dirigir a falar pra você. Você vai ganhar advertência por isso, ok? Oxi! Que advertência é essa? Eu vou me retirando aqui. Só que fica ciente, entendeu? Que eu vou aparecer aqui em qualquer momento, qualquer dia desse, que eu quero a minha revanche contra você, tá entendendo? Beleza, beleza. Revanche, em qualquer hora. Mas aí, eu não vou com a BMW Z4 não, tá? Eu vou com o meu carro agora. Pode vir no que você quiser, TJ. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Beleza, mas eu quero mano a mano, viu? Quero mano a mano, não quero 2X1 não, hein? TJ, beleza, pode ficar tranquilo. Dá um jeito de colocar uma jaqueta pra tampar essas tatuagens, hein? Minha jaqueta tá dentro do carro, doutor. E aí, seu chapeuzinho tá apertando seus neurônios, né, ô? Isso, cala a boca, mec. Cala a boca, mano. Esse cara é vacilando. Aí, na moral, na moral. O Mac... Aí, ó. Brincadinho pra vocês, hein? Quero ver ninguém estacionando o carro ali mais não, hein? Sai, fora, chupi. Se liga aí, ó, vacilado. Esses caras tão se achando demais, mano. Aí, se liga. Tá mudando isso com ladinho, senhor. O Mac, o Mac... O Mac, ele só quer saber de briga, pô. Dez, você não mudou nada, né, velho? Você não mudou nada, né? Você só quer saber de bater nos outros, mano. Aqui as paradas tão um pouco diferentes, tá ligado? Se a gente arrumar briga, a gente pode se ferrar feio, mano. Com esses caras aí, tá ligado? Você viu do que eles são capazes lá. Aí, ó. Voltando o que era antes. Voltando o que era antes, mano. Voltando o que era antes. Eu quero fazer um churrasco aí. Só pra... Só pra... Só nós mesmo, tá ligado? Só pra aceitar. Opa. Opa, tudo bom? Eu quero... Eu dou uma palavrinha com o jovem ali, um pouquinho. Passa a frente aí pra gente... Qual jovem? Eu? Qual jovem? É você mesmo, mano. É tu mesmo aí, ó. Só aqui, fofa. O que foi? É, por gentileza aqui, por favor. É... Vou ter que te dar uma advertência aí, por causa da sua cor da blusa de baixo, certo? Ih, ó lá, mano. Oxi, mas, senhor, pelo amor de Deus, eu vou ter que agora usar uma camisa com o bimbo. Olha, regras são regras. Os representantes da escola pediram que vocês andassem na linha e vocês não estão andando na linha, certo? Tá, mas que representantes são esses? É a classe alta, Mareco. É a classe alta. Eles são representantes, já expliquei pra vocês. É, velho... Ô, 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 coordenador, coordenador, me desculpe aí, ó. Eu tô com a jaqueta aqui, tá? Eu não entrei na aula ainda não. Tô com a jaqueta aqui dentro do carro aqui, ó. Não, mas pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, ô, PJ. Ô, coordenador... O quê? Tem outra? Tem uma pra você também, Diego. Pra mim? Por que pra mim? É, rapaz. Porque lugar de jaqueta é no corpo e não dentro do carro. Ah, não. Ah, não. O que eu conto é uma domíncia? Minha expulsão é uma coisa aqui. Eu já tô com minha... Duas advertências. O que acontece com a pessoa com duas advertências? Três é expulso da faculdade. Num prazo, tipo, se você tomar três em uma semana, você é expulso, ok? A pessoa pode ser expulso porque tá usando uma camisa amarela por baixo, velho? Regras são feitas pra você seguir. Tá vendo aquele menino lá? Já vai tomar? Já vai tomar? Na câmera de segurança que ele já vai ser expulso. Andar de bicicleta no pátio. Você é doido? Tá assim? Não pode nem andar de bicicleta. É, velho. Cabelo também dá advertência, pô? Cabelo também dá advertência? Cala a boca. Não dá... Sabe que a advertência na semana é expulso, né, CJ? Sim, sim, sim. Entendi. Infelizmente, eu vou ter que te dar mais uma, cara. Por quê, rapaz? Eita! Que isso, seu coordenador? Ah, meu Deus. Tá fora da vaga aqui, ó. Mas é porque os caras pegaram nossa vaga, seu coordenador. Nossa, velho, na moral, duas, velho. Eu não posso tomar mais nenhum, mano. Eu não posso tomar mais nenhum, senão você expulso, mano. Ô, seu coordenador, mano, era aí também. Eita aí, ó. Olha aí, coordenador. Olha aí, batendo aí, ó. O cara bateu lá, ó. Olha aí. Meu Deus do céu, meu carro, velho. Rapaz, eu já falei pra eles pararem de fazer esses testes aqui, entendeu? Pode ficar tranquilo. Isso vai ser resolvido. Olha aí, ó. O sinal tá batendo, sinal tá batendo, sinal tá batendo. É melhor a gente ir. Vambora, vambora, vambora. O sinal bateu. Aí, ó. Churrasco, então. Depois da aula, a gente faz lá em casa, lá, beleza? Você vai bancar, mano? Vou bancar, vou bancar, vou bancar. Pra boas-vindas do Mac aí. Oi? Você levantou a jaqueta, hein? Ixi, é mesmo, é mesmo. Vou lá buscar lá. Tem que ir embora da quita, velho. Aí, mano. Aqui, ó. O Mac não viu a casa ainda. Ele vai ficar doido. Pode entrar aí, pode entrar aí, ó. Deixa eu parar aqui meu carro aqui, mano. Ah, porra, cabe uns 25 carros aqui, né? Rapaz, sei que pensa. A galera coloca o carro aqui e já fica tudo lotado, mano. Olha aí o tamanho disso aqui, doido. Isso aqui é a mansão mercenária. Seja bem-vindo, mano. Olha só como é que é, doido. A casa é grande. Depois eu mostro ela por dentro, beleza? Vamos logo ir lá direto pra churrasqueira lá, mano. Pra gente já colocar a carne pra assar. Vamos lá que eu vou mostrar lá. Chega aí, rapaziada. É no gás, é no gás aquela ali, mano. Ah, é gás? É no gás, é no gás. É de carvão. Não tem carvão aí hoje, não. Tá ligado? Aí até ir lá comprar. É, até ir lá comprar vai... Vai demorar pra caramba. Vamos fazer no gás mesmo hoje. Tem que comprar aí, picanhazinha, linguiça toscana... Tem no freezer, tem no freezer, tem no freezer. Se eu não me engano, a Judite deixou no freezer. Aqui, ó. A Judite tá aí? A Judite trabalha aqui, né, velho? Como é que ela não estaria? Ela vem aqui, porque a gente fica na faculdade e a gente quase não vê ela. Aí, ó. Tem mais uma vez na piscina aí. Tá bem, irmão. Vamos dar um mergulho na piscina lá, na moral. Gostou da vista? Gostou da vista? Eu também vou, eu também vou, Adriano. Tem uns pessoalzinhos ali, mano. Tem uns pessoalzinhos ali. Oi. Rapaz, olha lá os minerários ali. Você viu, mano? Eu não sei quem é. Eu que chamei, mano. Eu tiro o Zó, hein? Tá doido. Foi você mesmo? Foi, foi sim. Caralho. Mas não sabia que ia ter um churrasco aqui, tá ligado? Não, bota fé, bota fé. Mas aí? Ei, Xijó! Eu tiro no escuro, cara. O O Deidão pulou lá? Xijós! Xijós! O que que os caras tá fazendo? Xiu. Tá beleza. O Deidão levou na piscina ali, foi quem? É o piscineiro que tá ali, viado. Ô, Doidão, sai daí, Doidão. Você tá de roupa, Doido? Tá nada, filho. Uma hora seca, meu amigo. Então vem aí. Sobe aí, sobe aí. Vamos fazer o churrasco ali. Oi? Vambora, vambora. Temi logo duas. Quem tiver solteiro aí, ó. Se quiser pegar uma, a morena é mesmo. Esse cara, esse cara, esse cara é terrível, né, velho? Ô, e falar nisso, Adriano. Pega lá, mano. A carne pra nós lá dentro, lá, viado? Pô, verdade, mano. Comprou picanha. Tem picanha, tem picanha, tem picanha. Pega a alcatria e o cupim, cupizinho. Com aquela parte bem, bem, bem gordurosa. Rapaz, mas o cupim demora muito pra ficar pronta, pão. Você acha, né? Você passa uma manteiguinha por cima, manteiguinha, uma... Passa a manteiga, enrola em cinco papel alumínio e deixa ali por uma hora e meia, por exemplo, né? Uma hora? Você tá doida, Raspard. Você tá doida, pão. Você não sabe fazer churrasco, não, filho. Eu acho que você que não sabe, mano. Tá martigando chiclete, eu acho, viu? Tá doido, né, não? Olha, ó, Bela, deixa eu ver aqui, ó. Já vai ligando aí que o Adriano vai vir de bicho aí já pra tomar conta aí, mano, cara. Esse botinho aqui tá seco? Não, 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 não. Tá certinho, tá certinho. Aí, Mec, chega aí, Mec, chega aí, Mec. Passa aí, vou pegar fogo. Chega aí, Mec, rapidão. Aí, mano. Gostou da casa? Gostei, mano. Paraíso, né, mano? Morar aqui é muito bom, velho. Você tem que... Paz, imagina, todo dia você dormir, velho, nessa casa aqui, acordar com a vista dessa, tá ligado? É, é um paraíso, mano. É um paraíso. Mas aqui, a galera ali, mano, você viu? A galera que não te conhece, você viu como é que eles são gente boa? Eles recebem as pessoas de boa aqui, mano. Recebem as pessoas bem, tá ligado? É, eu percebi isso. Pessoal é resenha, pá. Chega aí, chega aí, que eu acho que já até acendeu a churrasqueira ali, mano. Chega aí. E aí, Adriano? E aí, Joto? Oi? Deixa eu falar, eu posso dormir aqui em algum tempinho? Pode, 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 pode. Pode sim, tá de boa. Ô, mano. Ô, fala aí, né. Já acendeu já, mano? Opa, aqui é só que acendeu. Esperando a chapa, chapa, a grelha aí ficar quente pra sapecar logo em cima, né, Adriano? É isso aí. Eu boto fé, eu boto fé. Mas aí, mano, voltando aqui, o assunto. O Mac, ele é corredor também, mano, tá ligado? Ele aprendeu junto comigo na época que a gente começou a correr, tá ligado? Aquele carro é dele, aquele carro é dele. Pô, mas de corredor não tem cara não, viu? Rapaz, o moleque corre virado no saci, perere, chupando manga, doido. Você não tá entendendo, tá ligado? Você não tá entendendo. Ele, ele aprendeu, ele aprendeu junto comigo, pô. Naquela época lá de trás, doido, lá de trás. Quando o Mano Brax fortaleceu a gente, ele patrocinou os carros pra gente, tá ligado? Mac é um ótimo corredor. Não é à toa que ele ganhou o Mustang de volta, né, mano? Chegou na cidade já ganhando, chegou na cidade já ganhando, tá ligado? Que coisa das origens, né, rapaz? Aqui, ó. O negócio é o seguinte, eu quero saber, eu quero saber. Quando que a gente vai apostar um racha, Mac? Eu e você, lá no TJ Reis, tá ligado? Lá no meu evento, mano. É só marcar, é só marcar. Galerinha da escola lembra de você, hein, mano? Mas, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Mano, eu vou dar uma... Vai dar o quê? Vou dar uns refrigerantes. Eu vou dar uma saída ali que eu acho que eu vou comprar uns refrigerantes, comprar umas coisas, né, que eu tô achando que tá faltando, entendeu? Beleza. Tô vendo que o jacalinho já tá no pontinho, entendeu? Eu vou comprar umas schwepperzinhas, entendeu? Vou comprar o quê, Maraca? Vou comprar Jesus, eu vou comprar Jesus, grapete. Eu vou comprar baré também, entendeu? E a coca, e a coca. Só de coca, mano. Tá doido? Ninguém é drogado aqui, não, rapaz. Tá ficando doido? É, o coca-cola, rapaz. Ah, coca-cola. Oi. Rapaz, você vive de braços cruzados, né? Quem? Tá vivo? Meu irmão. Tá, claro que ele tá. Só tá sumido, mas tá vivo. Tá ligado? É o irmão dele. Adivinha. Fala pra ele, hein. Vou passar a mínima e me deram. É o TG. O quê? TG e Henrique. Lembra do Henrique? Não, TG tá irmão. TG e Henrique. Henrique o quê? Tem o Civic, né? É, TG e Henrique, velho. Os dois são irmãos e irmão do Mac. Não sou irmão, nunca ouvi falar de tu, velho. É, sou homem doido, sou homem doido, sou homem doido, tá ligado? Epa, a Judite saiu ali, ó. Cadê a Judite? Rapaz, ela não pode ver um churrasco que ela já... Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Ó, calma aí. O Mac já... Rapaz, essa cidade aqui quente. É, relaxa, doidão. Relaxa que tem muito ela na faculdade lá, mano. Não precisa ficar desesperado, não. Oi, gente, tá bom? Opa, Judite, tudo bom? Tudo bom? Certinho. O TJ, tô vendo que tem gente nova aqui na casa, não é? É o Mac, um amigo meu muito antigo, entendeu? Chegou agora na cidade. Tá bom, Mac. Eu tô preparando ali o arroz de cuchá também, baião de dois, entendeu? Pra acrescentar aqui no churrasco de vocês, tá bom? Sai daí, rapaz. Mas, TJ, eu poderia conversar com vocês a só? Mas aconteceu um pequeno problema, um grande problema. Eu queria muito conversar com você. Sem problema, sem problema. Chega aqui, ó. A gente pode vir aqui, por favor? Problema, problema. Eu fiquei um pouco mais distante do pessoal. Vem aqui, TJ. Mas que problema, Judite? Eu, hein, que pena doida, velho. Problema. Será que estragou a máquina? TJ, quem dera fosse só isso, entendeu? Quem dera fosse a máquina estragada. Mas o problema é muito mais sério, TJ. É o quê? É que, TJ, eu tô grávida. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, mano. E pra assistir a continuação, mano, ative as notificações aí, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano. Se inscreva lá também. Pode crer. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.